Obrigada. Chama o Murilo. Esse é só você? Chama o Murilo. É, quita. É, menino. Tô perdida. É, quita. É, 60 e poucos anos nas costas e dando voltinha na rua, né? Tô de olho em você, tá? Rapaz, aquilo ali é uma necessidade, menino. É o velho. É, eu tenho saudade de Helena. E aí, podemos começar? Tá? Tão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Tô não. Não, não tá não, né? Porque ontem à noite, ninguém me respondia nada. Tá me ouvindo? Ah, sim, quita. Eu tô te ouvindo, mas seu áudio tá muito baixo. Muito baixo mesmo. Pra mim tá normal, quita. Pra mim também. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que ele tá aqui no meu. Tá no máximo pra mim. Não, mas pra mim tá de bobo. É, então. Porque aqui eu não tenho como aumentar mais. Gente, olha bem. Nós estamos lá no livro 3. Vocês já pegaram o livro, né? Eu peguei, não. Não, mas então. Tá lá porque o Murilo ontem foi lá. Acho que ligaram. Não sei mandar recado. Então, nós vamos entrar no livro 3. Pronome. E aí é um conteúdo também que eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Fazer porque todo mundo já ouviu falar de pronome. Então, a gente vai começar com essa tirinha aqui, só porque eu quero chamar a atenção pra uma coisa, tá? É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3 mil operários vão pra rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Então, veja bem. O esse é o nosso pronome aqui. Por que esse e não este? Quem sabe me falar? Que legal que nós temos... Ah, vai. É porque, tipo, o dedo tá perto dela? Sei lá. Sabe por quê? Também poderia ser. Mas aqui o esse deve ser o tal indicador. Porque ele falou, ó, um patrão faz assim com o indicador e 3 mil operários vão pra rua. Esse deve ser o tal indicador. Ele tá retomando a palavra indicador. Tá vendo? Quando você retoma... Foi até boa a ciência. A tirinha calhou aqui. Porque lá na frente a gente vai falar disso. Mas no texto, quando vocês estão escrevendo a redação, quando você vai retomar a palavra que você já falou anteriormente, você usa esse e não este. Aqui, ele é um elemento anafórico. Tá vendo? Ele tá retomando a palavra indicador que já foi dita anteriormente. E nós temos aqui também, ó, o tal indicador. Tal é pronome demonstrativo. Nós vamos lá na frente. Eu vou falar. Lembra que a gente falou? Então, ele é pronome indicativo quando você puder substituir por aquele, aquela, aquilo. Então, esse deve ser aquele indicador de desemprego. Tá vendo? Então, quando o tal puder ser substituído por aquele, aquela, ele terá pronome demonstrativo. Tá? Então, nós vamos começar aqui lembrando o que é pronome. A palavra que substitui. Ontem eu já coloquei na nossa aulinha. E a ou a palavra que é acompanha. Quando eu li o que foi... Que capítulo é esse pra eu acompanhar no livro? É o primeiro da, acho que é a aula nove. É a primeira aula de gramática do livro três. Ok. Ok? Então, é, toda, talvez aqui tenha alguma coisa que não tenha aí. Talvez lá tenha, porque eu também, eu abri ontem, mas tava muito feminino. Mas eu procurei sintetizar naquilo que é necessário pra nós, tá? Então, ó, pronome é a palavra que substitui ou que acompanha. Toda vez que ele estiver substituindo, numa classificação de acordo com a posição dele, na frase, ele é classificado como pronome substantivo. E quando ele acompanha, ele é um pronome adjetivo. Então, por exemplo, eu falo assim, ó. Seu livro não é... Ok, tá bom, outro slide, por favor. Tá, só um pouquinho pra eu terminar aqui. Não é esse. É, mas, sim, aqui. Tá, já tô aí, tá? Aqui ou aqui? Aí, palavra que substitui o nome ou que acompanha o nome. Aí, posso passar, Gustavo? Pode, Gustavo. Então, tá, ó, seu livro não é esse, mas sim aquele. Então, veja assim, veja bem. Seu livro, o substantivo livro, veio acompanhado, veio, né, determinado pelo pronome seu. Então, esse pronome que está aqui acompanhando o substantivo livro, pela posição que ele está ocupando aqui, ele está acompanhando, ele é chamado de pronome adjetivo. Tá vendo? Porque ele faz o papel do adjetivo, ele está acompanhando o substantivo livro. Agora, que não é esse. Esse o quê? Livro. Livro. Então, ele está acompanhando a palavra, desculpa, ele está substituindo a palavra livro. Então, aqui, ele é um pronome substantivo. Então, o pronome adjetivo, porque veio acompanhando, pronome substantivo, porque veio substituindo. E aí, eu te pergunto agora, o aquele é um pronome adjetivo ou é um pronome substantivo? Substantivo. Substantivo, né? Por que que é substantivo? Porque também está falando de um livro. Isso, porque ele está acompanhando, desculpa, ele está substituindo a palavra livro. Se fosse assim, seu livro não é esse, mas sim aquele livro. Então, se eu tivesse a palavra livro aqui na frente, aí ele seria um pronome adjetivo. E para a gente ver também, os papéis se trocam. Se eu dissesse, aquele livro não é seu, mas sim esse. Está vendo? Olha, aquele livro não é seu, mas sim esse. Olha, aquele agora, que era um pronome substantivo na praça anterior, passou a ser agora um pronome adjetivo. O seu, que era um pronome adjetivo, passou a ser um pronome substantivo. E o esse continua sendo seu pronome substantivo. Está vendo? Bom, é forte, né? Veio acompanhando o substantivo, pronome adjetivo. Veio substituindo, não tem nenhum substantivo perto dele. Quita! Quita! Fala! Na primeira, no primeiro, esse significa o quê? Pronome... Aqui, seu livro, pronome adjetivo. Esse, pronome substantivo. Aquele, pronome substantivo. Tá? Agora, aquele no segundo é adjetivo e os outros dois substantivos. Agora, numa classificação de verdade, porque aquele ali é a classificação de acordo com a posição dele, né? Agora, os pronomes se classificam em pessoais, possessivos, demonstrativos, né? E a gente vai vendo agora cada um. Hoje, no nosso livro aí, vai até o pronome demonstrativo. Acho que até o pronome possessivo. Não me lembra a ordem, mas é pessoal, possessivo e demonstrativo. E a gente vai tentar chegar lá. Então, o pronome pessoal, ele pode ser do caso reto, do caso oblíquo e os de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto, vocês já sabem. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Ou eles, ou elas, né? Então, esses pronomes indicam a pessoa do discurso. Toda vez que fala a pessoa do discurso, está falando dos pronomes pessoais do caso reto. Então, a primeira pessoa, o eu, é a pessoa que fala. A segunda é com quem se fala. Apesar de nós falarmos você, mas isso seria o tu, né? Porque a pessoa com quem se fala. E o você é o pronome de terceira pessoa. Mas nós usamos para a pessoa com quem nós estamos falando. E a terceira é a pessoa de quem se fala. Então, por exemplo, eu, eu é a primeira pessoa, aí eu falo, você está feliz aqui? Apesar de ser um você, de terceira, mas é como se eu, eu estou falando com você. E você é a pessoa de, é a segunda pessoa, né? Aí eu falo, ah, aquele lápis é meu. Então, aquele é o elemento de que eu falo. Ou de quem eu falo. Então, a terceira pessoa. E os pronomes oblíquos. Me, te, se, li, o, a, nos, vos, se, lhes, os, e as, são pronomes oblíquos a tu. E o mim, comigo, ti, contigo, se eu consigo, são os pronomes tônicos. Aí você vai falar para mim, tá, mas eu vou decorar só para uma regrinha prática. A gente fala que os pronomes átomos são aqueles que não servem de resposta. Você nunca vai dar uma resposta com esses pronomes aqui, nunca. Agora, com esses aqui, eu vou dar resposta. Aí, a gramática diz que os pronomes átomos nunca vêm acompanhados de preposição. E os pronomes tônicos, eles vêm acompanhados de preposição. Ah, ele gosta de quem? Eu falo, de mim. O comigo já vem a preposição aqui. É como se fosse com e o migo, né? Agora, você gosta, isso aqui é de quem? Ah, ele gosta de quem? De ti, o contigo, o se, estava fora de si, tá vendo? Então, esses são os pronomes oblíquos tônicos. E esses aqui, os átomos. E os pronomes de tratamento? Você, senhor, senhora, vossa senhorita, vossa excelência. E aqueles pronomes que nós usamos, né? Pra nos dirigirmos a determinadas pessoas. Bom, os pronomes oblíquos, o, a, os, a, quando eles vêm acompanhados com verbos, por exemplo, junto de verbos terminados em R, S, Z, eles assumem a forma lo, a, ta. Então, por exemplo, vou amar ele, vou amar ela, amar ela, né? Seria coloquial. Então, vou amá-la. O acento, nós já até falamos na acentuação, né? O acento é aqui no verbo e não no pronome. As mercadorias repulas no devido lugar. Quer dizer, pus elas no devido lugar. Aí eu falo repulas, os jogos, filos, sozinhos. Porque eu falaria fiz eles sozinhos. Mas aí numa linguagem formal, que eu vou substituir pelo pronome o. Que por verbo terminar em Z, vai tomar forma lo, la, los, las. Se fossem as meninas, filas, falar. Então, fiz elas falarem, né? Filas falarem. Tá vendo? Então, o pronome vai tomar essa forma. Lo, la, los, las. Sempre que os verbos terminarem R, S ou Z. Isso aqui vocês já sabem também, né? Se eles terminarem, se os verbos terminarem em M, ou na forma nasalizada. M, ão ou ão, aí eles vão, os pronomes vão tomar essa forma aqui. No, na, nos, na. Entregaram ele ao professor. Ah, o aluno fugiu. Pegaram ele, entregaram ele ao professor. Então, o aluno fugiu. Pegaram-no e entregaram-no ao professor. Tá vendo? O assunto, dão-no por encerrado. Ó, o assunto, dão-eles por encerrado. Dão-ele por encerrado. Então, o assunto, dão-no por encerrado. A mercadoria dispõe-na no devido lugar. Ou dispõe ela no devido lugar. Alguém ficou com dúvida nisso? Tranquilo, Helena? Andrew, Gustavo. Gustavo, tá tranquilo? Tranquilo, Gita. Entendi. Então, eu só coloquei aqui, por exemplo. Se eu dissesse assim, ó. É... Pedei a mochila na gabeça e pus ela na mesa. Aí, vamos substituir agora esse pronome aqui, que não pode, poderia ser, porque nós vamos falar agorinha mesmo, porque que eu não poderia falar. Primeiro, é... No dia a dia, a gente fala que é coloquial, mas por que que eu não posso usar, né, se é um pronome? Mas vamos colocar certinho, usando o pronome correto. Como é que ficaria? Peguei a mochila, coloquei o, né? Pusla! É pusla! Não sei. Não sei, não. É? Olha o que nós falamos. Se o verbo terminar em... R, S ou Z, né? R, S ou Z, o que é que a gente faz? A gente corta essas letras, corta... Então, você tira o R, tira o S, tira o Z. Não, não. Tô cheio. Vai, fala. Eu tiro, substituo por LÔ, LÁ ou no plural, né? Entendi. E eu acentuo, acentuo a forma verbal. Quando que eu vou acentuar? Se o verbo terminar em A, é e O, tá? Como ele terminou em U, nós não vamos fazer nada. Tá vendo? Peguei a mochila na gaveta e pula. Ficou estranho, ficou, porque a gente não usa, né? Pula na mesa. Se fosse assim, peguei a mochila na gaveta e vou pôr, se fosse pôr, vou pôr ela na mesa. Então, aqui, ó, peguei a mochila na gaveta e vou pôr-la, só que agora teria um acesse complexo. Vou pôr-la na mesa, tá? Mas aí, Ana, eu tenho de tirar o R, o S ou o Z. É tudo o que vocês falam. Falam, ah, gostei da blusa, vou comprá-la pra mim. Você fala, vou comprar lá. Deixa eu desligar o telefone chato aqui. É a 011. Então, nem sei se é 011. Então, ó, viu? É dívida. É dívida. Ah, é? 011 é dívida? Vixe, aí que eu não gosto de entender mesmo. Bom, os pronomes de tratamento... 011 é São Paulo, né? É, mas eu não devo nada de São Paulo, não. Minha dívida é aqui. Vamos lá. Os pronomes de tratamento devem vir precedidos de vossa... Ah, tá. Veja só. Se eu estiver... Você está escrevendo lá para a redação. Aí você quer usar o pronome de tratamento com relação ao governador. Se você estiver falando dele, aí você iria falar, sua excelência deve tomar medidas mais sérias, mais drásticas. Então, sua excelência deve, porque eu estou falando dele. Agora, se eu estiver falando com ele, eu vou falar vossa, tá? Então, vossa excelência já aprovou os projetos? Perguntou o repórter ao governador. Por que ele usou vossa? Porque ele está falando com o governador, está entrevistando o governador. Agora, se ele estivesse, ó, sua excelência ou governador deverá estar presente à inauguração. Afirmou o repórter. Então, aqui o repórter está falando dele. Entendeu? Então, se eu estiver falando, por exemplo, com o prefeito, eu vou falar. Vossa excelência está com medo do coronavírus? Mas aí eu estou falando com ele. Se eu estiver falando dele, eu vou falar. Ah, meninos, olha, eu soube que sua excelência, o prefeito, está com medo do coronavírus. Então, eu não estou falando com ele, estou falando dele. Então, com ele, vossa, dele, sua. E agora, vamos lá. Onde, meu filho? Tá, os pronomes retos, gente, eles são sempre sujeito ou predicativo? Sempre. Sujeito, você já sabe, predicativo é aquele que vem depois do verbo de ligação, né? Está indicando uma característica do sujeito ou do próprio objeto. Então, aqui, nós não somos ele. Está vendo? Nós, pronome pessoal, caso reto. Ele, pronome pessoal, caso reto. Nós, sujeito. Ele, predicativo. Eu não sou tu. Então, eu, reto. Tu, reto. Ele, virou ela. Então, nem era virou, era virou que eu ia colocar. Ele, pronome. É o sujeito. Ela, pronome. Desculpa. Ela, predicativo. Então, os pronomes pessoais, do caso reto, só podem ser usados nessas duas funções. Sujeito ou predicativo. Então, por que que você não pode falar, por exemplo, pega água pra mim beber? Está vendo? Pra mim beber. O mim, nessa frase, está fazendo papel, exerce a função de quê? Pega água pra mim beber. Sujeito. Sujeito. Não é? Pra quem beber? Eu. Aí, é por isso que eu não posso usar o mim aí. Porque só quem faz papel de sujeito é o pronome pessoal do caso reto. E não o pronome oblíquo. A mesma coisa. Eu não sou o ti. Se eu colocasse ti aqui, estaria errado. Porque o ti seria... Oi, quinta. Oi. Então, falar pega água pra mim, está errado, então? Aí, está certo. Por que que está certo? Porque o mim aí é complemento. Está certo. Ele é complemento. Pega água para quem? Para mim. Aí, ele é complemento. Agora, pega água... Então, aí está certo. Pega água pra mim. Pra mim. Entendi. Porque se eu disser, pega água pra mim beber, está errado. Por quê? Porque olha a pergunta. Eu falo, você fala assim, tita, pega água pra mim. Aí, eu falo, pra quem? Aí, você fala, pra mim. Então, água pra mim. Agora, você fala, tita, pega água pra mim beber. Eu falo, pra quem beber, está vendo? Pra quem beber, quem é que vai praticar a ação? Então, é o eu que é, vai ser o sujeito do verbo beber, tá? Agora, serão entregados, o seu nome de caso oblíquo, né? Nas demais funções. Então, por exemplo. Eu contei a ti, ou contei-lhe, o que acontecera. Ó, eu contei. Contei a quem? Ó, está vendo? Ele aqui é um objeto indireto. Ele não é sujeito, né? Porque ele é complemento do verbo contar. O eu é o sujeito. Contei. Contei o quê? O que acontecera. Agora, contei a quem? A ti. Objeto indireto. Então, eu poderia falar, contei, né? Tanto eu poderia usar a segunda pessoa, como eu poderia usar a terceira pessoa. Mas sempre na função de objeto indireto. Você terá de viajar com nós dois. Então, viajar com quem? Está vendo? Com quem? Com nós dois. Objeto indireto. E você terá de viajar conosco. Viajar com quem? Conosco. A mesma coisa. Agora, já vou aproveitar, porque eu acho que eu não coloquei lá na frente, já para falar aqui. Quando eu uso conosco? E quando eu uso conosco? Geralmente, as pessoas falam errado, né? Ó, eu só posso usar o conosco quando houver um determinante aqui. Você terá de viajar com nós dois. Com nós, pais. Com nós, professores. Com nós, alunos. Está vendo? Para eu usar o conosco, tem de vir alguma palavra, igual aqui veio a palavra dois. Alguma palavra para determinar quem é esse nós. Caso não haja essa palavra, eu estou obrigada a usar conosco. Ah, eles irão com quem? Aí a gente fala com nós. Está errado. Eles irão com quem? Conosco. Ou eles irão com quem? Com nós, professores. Com nós dois. Com nós, pais. Com nós, alunos. Está vendo? Com nós, colegas. Entenderam? Com nós, sempre que houver um modificador. Conosco, quando não falar quem é esse nós. Nosco aí. Tá? Se alguém tiver dúvida, vai me perguntar. Tá bom? Ah, aqui eu tinha colocado só para, se tivesse dúvida, eu tirar. Agora, o O e o A, e o L e o Lá, é porque o O toma forma Lô, toma forma Lá, quando eles vêm naquele pé, terminado em R, S ou Z, que a gente viu anteriormente. Então, esses pronomes, O, A, Lô, Lá, vão ser sempre objeto indireto. Sempre, não existe exceção. Sempre objeto indireto. E o Lê é sempre objeto direto. Tá? Então, isso aqui, vocês nunca vão errar se aparecer em algum vestibular. Lê, sempre indireto, O, A, Lô, Lá, sempre direto. Então, ó, mandei-o sair da sala. Mandei quem sair? Ele. Tá vendo? Mandei quem? Ele. Que tá sendo substituído pelo pronome O. Então, objeto direto. Ouvias bater na porta. Ouvias bater na porta. Ouvias bater na porta. Tá vendo? Então, O, A, objeto direto. Vou levá-la, se tivesse assim. Vou levá-la comigo. Vou levá-la comigo. Então, levar quem? Ela. Então, só que esse ela tá sendo substituído pelo pronome Lá, porque o verbo que terminaria em R. É levar ela. Aí eu tiro o R, sendo tudo, tudo pelo Lá. Também objeto direto. Então, recordando, O, A, Lô, Lá, sempre objeto direto. E o Lê, sempre indireto. Dei-lhe o presente. Dei o quê? O presente. Dei a quem? A ele, a ele, se vestido pelo Lê, objeto indireto. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos pegar a pergunta. Quita, Quita. Fala, amor. A Babi tá com dúvida e ela não tá conseguindo abrir o áudio. Deixa eu ler aqui a pergunta dela pra você. Tá. Quita, no caso, na oralidade, mesmo que se tenha liberdade de fugir das normas, Caso tivéssemos que segui-las mesmo na oralidade, seria considerado o determinante como implícito ou realmente é um erro? Mas qual o determinante que ela tá falando? Ela não tá me conseguindo me ouvir? Ela me ouve? Babi, qual o determinante que você está falando? Por exemplo, mandei ele sair da sala. Ela falou do... O Quita, ela falou do com nós dois. Ah, tá, 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 entendi. Então, voltando aqui, né? Ah, tá. Se eu, na oralidade... Não sabe que na oralidade não existe erro, né? A gente pode falar, aguentar. Mas se eu quiser, estiver conversando com uma pessoa que entende, né? As regras da língua padrão, da língua curta, E se eu usar sem o determinante, vai ficar errado, mesmo que esteja implícito, tá? Por exemplo, nós estamos aqui, eu, você, a Babi, aí o Gustavo. Aí você fala assim, Quita, o Murilo vai à festa? Eu falo, vou. Aí você fala, a Ana Flávia fala, ele vai com quem? Eu falo, com nós, mesmo sabendo que este nós é você, é a Babi, é o Gustavo, está errado. Certo? Eu tenho que falar. Ah, ele vai com nós, colegas, com nós, que estamos aqui, tá vendo? Mesmo que eu coloque, que estamos aqui. Eu tenho que colocar, se eu não quiser, cometer um deslize. Agora, assim, como a Babi mesmo disse, na oralidade nós temos liberdade, né? Para falarmos da forma que fizermos, se não constituiu, basta entender que está certo. Então, eu poderia falar, mas sabendo que eu estou cometendo um deslize da língua padrão. Ah, mesmo que esteja implícito, eu estou cometendo um deslize. Ah, nós estamos todos, foi. Ah, não, é porque vocês já tinham parado, pode terminar. Não, não, eu falo, ah, nós estamos lá na sala dos professores. Aí você fala bem assim, com quem que os alunos do terceiro ano vão à quadra? Aí, eu falo, com nós, você sabe que somos nós, professores. Mas se eu não falei a palavra, com nós, professores, eu estou cometendo um deslize. Aí, eu teria que falar, eles irão conosco. Agora, para eu falar com nós, eu teria que falar com nós, professores, para estar corretamente, estar correto gramaticalmente. Agora, pode tentar. É, eu fiquei com dúvida no domínio lá. Ah, tá. Domínio na frase seguinte ou anterior? Como assim? Não, você está falando do domínio, do emprego, dos pronomes? É. Ah, tá. Então, eu esperei que eu vou pegar um domínio que tem aqui. Eu acho que, se eu conheço a sua dúvida, eu falo bem assim, ó. Eu trouxe suco para mim. E depois, eu poderia falar, trouxe suco, ó. Trouxe suco para mim. Toma. Ó, ele conhece, é isso aqui, Ana Flávia? Aham. Tá, então tá. Trouxe suco para mim. Então, esse mim aqui, ele está completando o verbo, tá vendo? Trazer, trouxe o quê? Suco. Trouxe para quem? Para mim. Então, suco é o objeto direto, tá? E, para mim, é o objeto indireto. Então, aqui, ele faz o papel de complemento. Ele está correto, porque ele faz o papel de complemento. Se eu dissesse, trouxe suco para eu, estaria errado por quê? Porque ele não é sujeito, ele é complemento, é objeto indireto. Então, se ele é objeto indireto, perfeito. Agora, trouxe o quê? Suco para eu tomar. Tá vendo, ó? Tomar é verbo. Se tomar é verbo, ele tem um sujeito. Qual é o sujeito do verbo tomar aqui? Nessa frase do jeito que eu coloquei aqui, está sendo o mim. Mas aí está errado, porque o pronome oblíquo não pode fazer papel de sujeito. Ele só pode fazer papel de complemento. E aqui, eu preciso de um sujeito para o verbo tomar. Então, teria de ser eu tomar, certo? Então, pegou o pão para mim, correto. Agora, pegou o pão para eu comer. Porque quem comer? Eu. É o sujeito. Então, tipo, de uma maneira geral, assim, nunca antes do verbo, pode ser o mim. É, mas olha bem. O que acontece no vestibular? Eu já vi várias vezes, tá? Por exemplo, eu falo bem assim, ó. Foi até você falar. Foi difícil... Opa, vou colocar. Disfícil, não vou nem acentuar, não. Para mim falar com ela. Ó, foi difícil para mim falar com ela. Eu já vi a frase desse jeitinho aqui. Ah, mas não teria uma vírgula? Eu colocaria, mas talvez a pessoa fala numa emissão só e aí não vai colocar. Foi difícil para mim falar com ela. Está certo ou está errado? Eu já vi no vestibular, assim, assinar a alternativa em que eu pronunciei. Errado. Então, aí, um monte de gente vai colocar que está errado. Mas ela não está errada. Ela está correta. Por isso que eu não vou falar para você que sempre que houver um verbo, ela estará, será o eu. Porque aqui, apesar de ser mim, está correto. Sabe por quê, Ana Cláudia? Olha só, ó. Olha essa... Ela está na ordem inversa. Olha, na ordem direta seria isso aqui, ó. Falar com ela foi difícil, está vendo? Para mim, viu? Entendi. Falar com ela foi difícil para mim. Agora, como estava... Você vai falar para mim. Tá, mas aí, como eu vou saber se está certo ou se está errado? É muito fácil também, ó. Foi difícil para mim falar com ela. Toda vez que você tiver... Não vou nem entrar no nome do treco, não. Vou falar assim, ó. Toda vez que você tiver um adjetivo, foi fácil, foi difícil, é importante, é necessário, é conveniente, era importante, então, esse para mim é complemento disso que está aqui, ó. Foi difícil para quem? Para mim. Fazer o quê? Falar com ela. Tá vendo? Então, se a frase começa assim, foi difícil, foi fácil, é importante, é necessário, você vai ver que a frase está na ordem inversa. Então, falar com ela foi difícil para mim. Então, a forma que você vai identificar é quando começa com isso aí, com uma oração subjetiva. Foi fácil, é importante, é necessário, é conveniente. Aí você já sabe que aquilo ali, para mim, é complemento desse adjetivo que está aqui e não sujeito desse verbo que está aqui. Falar com ela foi difícil para mim. Eu acho que tem até uma atividade lá na frente que tem um negocinho desse aí. Viu? Então, a gente não pode pensar nessa coisa de falar. Eu já vi gente afirmar. Ah, toda vez que tiver um sujeito, que tiver um verbo, eu vou colocar o eu. E toda vez que tiver no final da frase, eu vou colocar o mim. Regra geral assim, na maioria, nem a regra geral. 99% das vezes, nós usamos nessa situação. Mas pode acontecer de aparecer assim. Claro que no vestibular, se aparecer, eles vão colocar um transimbogu, né? Vão fazer com que vocês quebrarem a cabeça mesmo. Mas você já sabe. Tem um adjetivo, começou lá com o adjetivo? Foi fácil, foi importante, foi conveniente. Aí você vai. Tá, deixa eu ver isso aqui mesmo, né? Ah, tá. Aí eu coloquei aqui. Conosco. Outros pronomes exercem funções variáveis. Aí, eu vou pegar aqui agora. Deixa eu tirar, deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar aqui. Por exemplo. É, deixaram me sair. Deixaram sair. Fa-lei-te. A verdade. Empresta-nos. Empresta-nos. Lápis. Lápis. Vamos ver agora. Quero que vocês falem pra mim. Se, ó, a gente falou que o, o, ó. Nós falamos que o, a, lo, lá, são sempre o quê? Tem a função de quê? Que tipo de objeto? Direto ou indireto? Murilo. Objeto. Tá certo, Gustavo. Objeto. Direto. Você falou indireto? Objeto direto. Direto, Quinta. Ah, sim. Direto. E o quê? Vai ser sempre objeto indireto. Sempre. Não tenho dúvida. Ah, se aparecer o a destacadinho, o o, o a, o loio, lá, sempre objeto direto. O liê, objeto indireto. Mas, existem outros pronomes oblíquos, né? O me, o te, o nos, que esses são também pronomes oblíquos. Mas, agora, esses, eles exercem funções variadas. Pode ser que ele seja um objeto direto, pode ser que seja objeto indireto. E aí, agora, eu quero que vocês falem pra mim, quem é que vai falar? O me é objeto direto ou objeto indireto? Nessa frase, deixaram o me sair. Deixaram o quê? Sai? Tá certo? Tá, mas vamos lá. Espera aí. Olha, você fez a perguntinha errada. Vamos lá. Deixaram... Vai. Que pergunta... Isso, mas por quê, Murilo? Deixaram o quê? Não, deixaram quem? Ou deixaram quem? É como se eu dissesse... Ele, ué? É, deixaram quem? Eu saí. Não é assim que a gente falaria? Ah, é o cara da fala. Deixaram eu saí. Então, deixaram quem? Eu. Só que o meu nome... Eu não posso... Sujeito. Isso, porque ele é sempre sujeito. E aqui tá sendo complemento. O que, Ita? Quais que são as perguntinhas que fazem mesmo para saber se é objeto direto e objeto indireto? O quê? Isso. O quê? O quê? O quem? Ou então, quem? O quê e quem? Só essas duas para o objeto direto. Só essas. E o resto? O resto é indireto. O quê e quem? Então, deixaram quem? Eu. Está sendo substituído pelo pronome B. Me, desculpa, me. Porque o eu não poderia ser. Porque eu é sempre sujeito. E aqui é complemento. Então, deixaram-me sair. Então, me é objeto direto. Porque deixaram quem? Falente a verdade. Esse T. Objeto direto ou indireto? Falei o quê? A verdade. Objeto direto. Objeto? Direto. Direto? Então, vamos fazer a pergunta, Gustavo. Como é que você fez? Falente o quê? Você está fazendo a pergunta. Então, falei-te o quê? A verdade. Mas é isso. Eu quero classificar o T. Não quero classificar a verdade. Quero classificar o T. Que pergunta eu faço? Ah, o T. É o T. Quero saber o T. Então, você faz assim. Falei o quê? A verdade. Agora, falei... Eu falei... Eu falei o quê? A verdade. E agora? Qual a próxima pergunta? Falei a verdade... Vai lá, Ana Flávia. Bárbara. É, eu senti... Isadora está aí hoje, não? Está bonita? Ó. Falei... Aquilo não é estudar, não. Que até foi. Ah, é, né? Então, eu vou mandar um recadinho para ela. Falei o quê? A verdade. Agora, falei a verdade a quem? A quem? Está vendo? A pergunta que eu faria aqui seria esta. A quem? Olha a preposição aqui. Antes do quem aqui. Está vendo? Porque no direto é só quem. Quando eu coloquei a quem, eu coloquei uma preposição. É como se eu falasse. Falei a verdade a tu. Estaria errado. Porque tu é sujeito, né? E aqui é complemento. Mas, então, tu está sendo substituído pelo te. Então, falei-te a verdade. Falei a verdade a quem? A te. Ou a tu, né? Então, objeto indireto. Está vendo? Agora, vocês que vão falar é... Empresta-nos o lápis. Objeto direto ou indireto? O nos. Indireto. Indireto, Ana Flávia. Muito bem. Por que, Ana Flávia? Empresta o lápis a quem? Muito bem. Empresta o quê? O lápis, né? Empresta a quem? Objeto indireto. Porque eu fiz a pergunta a quem. Então, só para vocês lembrarem de que o o, a, lo, lá são sempre objeto indireto. O lhe, sempre indireto. Agora, o me, o te, o se, aí vai depender do verbo que vem acompanhando, né? O verbo deixar é um verbo transitivo direto. Então, me, objeto direto. Falei é transitivo direto e indireto. O objeto direto é verdade. O te, o te, o te, o indireto. A mesma coisa é com o verbo emprestar, que é empresta. O que, Ita? O. É o o, o lo e o lá? Isso. Que são sempre objetos direto. E o lhe, sempre objeto, sempre objeto indireto. Tá? E, vamos fazer essa questão rapidinho, que dá tempo ainda. Marca a opção em que a forma pronominal está incorreta. A, B. A, B. Todo mundo concorda? Ah, não, não. A, B. Tá certa. Ô, Kita. A, tá certa. Porque praticar esses exercícios é difícil pra mim. Muito bem. Você viu como ela veio? Isso aqui foi uma questão da César Granri, tá vendo? Mas aqui até... Aí tem coisas importantes pra eles. É, não tá difícil porque ela veio no indivíduo, mas às vezes eles não colocam isso. A, B. A, B. Tá certo. A, B. Também, eu acho. Tá, pra eu. Quem fazer? Eu. Certo, né? É a D, Kita. A D tá errada, não? Qual? A D. D de W? É. Por quê? Por que ela está errada? Eu caí em si? Isso. O certo seria eu caí, hein? Goste aí, Murilo. Sim. É a letra D mesmo. Então, o certo seria quando a aposentadoria chegou, eu caí em mim. Não tem gente que fala, pai, eu fico de tanta raiva naquela hora que eu fiquei fora de si. Você não ficou fora de ninguém, você ficou fora de você mesmo. Então, eu fiquei fora de mim e não fora de si. Agora, ele ficou fora de mim e eu fiquei. Então, quando a aposentadoria chegou, ele caiu em si. Ou, quando a aposentadoria chegou, eu caí em mim. Então, a errada é a letra D de W. Para tu não teres aborrecimentos, evite o excesso de velocidade. Tá certo? Para quem não ter aborrecimento, tu, que é o sujeito da, o verbo ter. E agora, essa daqui, para a gente encerrar. Esse problema será resolvido... Ah, ótimo! Esse problema será resolvido apenas entre... Santan e você. Entre quem? Entre eu e você ou entre mim e você? Eu. Tá, eu. Todo mundo aí, eu? Então, vamos lá? O que é que a gente falou? Agora, para vocês lembraram. Nós dissemos que o eu, tu, ele, nós, nós, eles, é sempre sujeito. Nunca pode ser complemento. E aqui, ele não é sujeito. Este problema será resolvido apenas entre mim e você. Toda vez que você tiver essa preposição entre aqui, ó, você vai usar sempre o mim e nunca você. Eu até hoje fiquei pensando numa música, eu já vi música falando, ah, tá tudo acabado entre eu e você. Hoje é tudo bem, é sempre acabado, né? Música sempre acabado. Entre eu e você. Tá errado. Entre mim e você. Tá? O sujeito, que é esse problema. Quem será resolvido? O problema. Entre quem? Entre mim e você. Porque aqui ele é complemento. Tá? Ó, esse problema é para... Vai lá. Resolver. Eu. Para eu. Isso nem é um problema para... Mim. Mim. Tá vendo? A preposição. Geralmente, quem tem a preposição é o mim. Tá vendo? Inclusive, fala que a preposição acompanha os pronomes oblicos tônicos. Se você não vai ajudar, o problema será resolvido por... Mim e por ele. Mim. Muito bem. Por mim. Ele olha a preposição por aqui, ó. Ó. Tá vendo? Quem será resolvido o problema? Por mim e ele. Gente, nós vamos parar aqui. Na próxima aula... Aí tem dois exercícios. Exercíciozinhos aqui a gente faz. E aí eu quero falar do demonstrativo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vocês já têm esse material. Mas, para a aula de amanhã, eu vou acrescentar mais um... Vou fazer uma folhinha de atividade. Só com pronome. Questão de vestibular tem o pronome pessoal. Tá? E aí vocês vão fazer. E aí é na aula da semana que vem. A gente corrige. E eu dou o demonstrativo que é o que eu quero mesmo fazer a redação. E aí vocês fizeram a redação, hein? Sim. Ô, Kita. Fala. Eu quero te pedir uma ajuda. Tipo assim, na redação da semana passada que eu enviei, não tem? Sim. Aí chegou a correção e estava pedindo conectivos. Aí, para eu usar mais conectivos. E a maioria era quando eu ia fazer uma citação, não tem? Que ficava meio perdido, assim. Sim. Tipo, que conectivo que eu uso normalmente antes de uma citação, assim? Tipo, segundo IBGE, eu botei assim. Aí, o que é que eu usaria? Segundo, conforme, de acordo. Mas faz o seguinte, digita a sua redação e manda para mim. Então, mas eu botei segundo. E a mulher ainda queria outro conectivo. Tá, mas manda para eu saber o que é direitinho. Tá. Você pode até tirar uma foto, manda para o WhatsApp para eu olhar o que é. Eu vou te mandar... Eu posso te mandar a citação corrigida? Ah, mas eu não tenho, não. Pode, pode, claro. O jeito que você quiser. Para o pessoal te dar um parecer. Tá bom? Falou, Kita. Falou. Beijo para vocês. Tô com saudade, Kita. Tô com saudade. Eu também. Eu vou sempre te dar um abraço. Ô, Kita, ô, Kita, ô, Kita. Oi. Tem uma tia minha aqui comigo que você deu aula para ela há 20 anos atrás. Ela falou. Nossa, sério. Quem é ela? Depois eu te mandei uma foto dela no privado. Tá bom, então. Lá de Jaguari, Elana. Falou? Beijão. Tchau, Kita. Fica com Deus. Te amo, Kita. Te amo, tchau. Carol, Carol. Eu vi você. Bárbara. Vamos lá.